FONTEL CONSIDERA IMPLEMENTAÇÃO PROGRAMA ESCOLA BAÚMA LA EFETEVO FONTEL CONSIDERA IMPLEMENTAÇÃO PROGRAMA ESCOLA IHA UMA QUE DIFACILITA ESCOLA SIRA ATU CONTINUA ESTUDA LIHUSI TELEVISIAU NO RADIO MAS QUE NUNE DIRITUR EJECUTIVO FORUM ORGANJAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL TIMOR-LESTE VALENTIN DA COSTA PINTU HATETEN PROGRAMA NEL LA DUN EFETEVO TAMBA ESCOLA BALUNDET MACASESA BAIRA COVID-19, COCO IMPLEMENTA ESCOLA IMA IDENEMOS LA DUN EFETEVO TAMBA IHA OITUAN DET MACASESA SUBA ANDROID KAPEL FACILITAL MEN SITAMOS IHA PROBLEMA KONNABA OPERADOR TODU NABBA IHA NÉ NABBA FACILITETE IN ESCOLA OU SIUMANE LA DUN LA ADJECTA MENITINI CONNECÇÃO INTERNET LENTU LOS HAWA DO INDENÉE PRECISE TENGI HALFALLE BE REASSESSMENTO ITUANLE TENGI HALFALLE BE REASSESSMENTO ITUANLE TENGI HALFALLE NE EFETEVO KALLE TAMBA ITIENI UANSIRA ITIENI AALIZE NABBA FO NABBA KELA IASSESS PANDROID LA OS TELEPHONE TELEPHONE MINIMO TENGI ANDROID MAS QUE NUNE MINISTERI EDUCAÇÃO JUVENTUDI NO DESPORTU DISTRIBUI ONA CERTIFICADO BA ESTUDANTES SIRA NEBBE KONCLUI ONA PROGRAMA ESCOLA IHA UMA FOIN SEMANA IDA KALIU BA IHA TAN SAIDA ATRIBUIÇÃO CERTIFICADO BA SIRA NEBBE KONCLUI ONA ESCOLA IHA UMA AGORA DAW KITA PROSESSO HELA ATU ESPANDE BA MUNISIPI TOGO DILI CONTINUA BA MUNISIPI BAUKAU UMA LIANA HO PARECE QUE É ERMERA BA ALUNIS BA ALUNIS GASPARIÑA DE SOZA DILMAS SUZETI ZIEMEN GASPARIÑA DE SOZA DILMAS SUZETI ZIEMEN DILMAS SUZETI ZIEMEN